Acesse o subsídio à aquisição viatura e a lei do Estatuto Deputado, lá a estampa crítica, Rússia e Sociedade Civil. A foi no encontro com o primeiro-ministro, Cairola Xanana Guzmão, presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai Hateteng. Acesse o subsídio à terceira alteração da Lei nº 1, barra sexta, com a barra Estatuto Deputado Sira, lá a estampa retém protesto, Rússia e Público, Rússia e Sociedade Civil, mais bebo a tuto e homofocum parlamentar, responsabilidade, Rússia e Deputado Sira. Hoje, a prova está no Estatuto, e agora, a pedição, e agora, a senhora, o senhor presidente da República, também, a mim, a Saitia, nós também, a NGO, que critica, mas, bem, a senhora, a senhora, a deputada, a minoria, a maioria, que a senhora, a senhora, a suporte? Não. 65 deputados, que a responsabilidade, nessa, mas, ainda, acontece no Parlamento, nessa, a senhora, a senhora, até a plenária, para o apoio técnico, nós, a mim, não, o Brasil Lima, tem a responsabilidade, nessa. Se ela, com a mail, eu vou tirar, mas, se eu vou tirar, eu vou tirar essa responsabilidade. Fernanda Lai informa, relaciona o subsídio saudico a deputada do Sira, a sociedade civil atualiza a informação, que o subsídio refere, foi uma desta terceira legislatura. E, também, a saúde, não é, 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 votação final global para o Estatuto Deputado voto a favor do Nulo Recensia, contra zero na abstenção Sanulo Recensualu e a sessão plenária extraordinária e a nebe subsídio a aquisição para o transporte se elimina a TIA e a alteração NER. Equipe a cobertura de IEMEN.